Na segunda-feira, a Polícia Civil de Poços apresentou o suspeito de ter matado o Washington Elias dos Santos e jogado seu corpo no Ribeirão das Antas. Após ouvir testemunhas, os policiais chegaram até o suspeito John Alando Santos, de 27 anos, que participou da reconstituição do crime. Os Poços Caldenses realizaram um protesto contra o transporte público. Centenas de manifestantes realizaram uma ação com cartazes e apitos para reivindicar melhores condições de transporte e contra o valor cobrado na tarifa da cidade. O grupo percorreu o centro de Poços em busca de mobilizar a população em prol da causa. A internet hoje está facilitando muito essa organização de todos os movimentos sociais, estudantes, enfim. Daí foi feita realmente uma organização pelo Facebook, a gente criou lá e o pessoal aceitou e a gente está aí. Na terça-feira, mostramos que a UTI da Santa Casa de Poços está passando por ampliação. Em breve, os leitos das UTIs neonatal, pediátrica e adulta passarão dos atuais leitos para 36. Para que a ampliação aconteça, serão investidos mais de 3 milhões de reais. Prefeitos e sindicatos dos servidores públicos assinaram um acordo coletivo. Ao todo, foram apontadas 58 cláusulas e 84% foram atendidas. O acordo era negociado desde 2008. Na quarta-feira, um acidente envolvendo uma vanha e uma motocicleta na Avenida José Remílio Présia terminou com a morte de um homem de 46 anos. O motociclista Antônio Carlos Ferreira foi arremessado a uma distância de 5 metros. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos pedimentos. Na quinta-feira, mais de 5 mil pessoas tomaram as ruas de Poços de Caldas em mais um dia de protestos. Com cartazes e caras pintadas, os Poços Caldenses tomaram as ruas. Desta vez, além do pedido pela diminuição da tarifa dos ônibus, os manifestantes pediam também por mudanças na cultura, saúde e educação. Após as chuvas causarem estragos na estação elevatória de esgoto do Kennedy, as obras de recuperação do local tiveram início. As obras primeiramente vão atender a medida emergencial para tratar o esgoto, mas um projeto será desenvolvido para melhorar toda a estrutura do local. Na sexta-feira, cerca de 900 pneus foram retirados do ecoponto de Poços de Caldas. Os pneus agora são separados por tipos e tamanhos e encaminhados para três locais diferentes onde são reaproveitados. Nós temos três destinações. Hoje ele está indo lá para Matosinhos, que é uma fábrica de asfalto, então ele entra na composição do asfalto. E nós temos também Betim e Itaú de Minas, que entra para a fabricação de cimento.